Música Olá amigos de casa, quero convidar vocês para Sexta-feira, dia 11 de novembro Acompanhar o meu programa aqui pela TV Cinec Todas as sextas Aqui vai ser um programa onde você e sua família Vai se divertir muito Eu e toda a minha equipe e o meu elenco Vamos animar as suas tardes Então convido vocês para acompanhar o programa Cesar Pérez na TV Aqui pela TV Cinec e para todo o Brasil Você vai assistir, vai se divertir E você vai gostar Me acompanhe, sexta-feira, dia 11 Às 3 horas da tarde Na TV Cinec A TV web mais feliz do Brasil Música 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 Música